Agora um alerta importante, o número de jovens com AIDS no Brasil vem aumentando nos últimos 5 anos. Isso por dois motivos, sexo irresponsável e a falsa ilusão de que a AIDS não mata. Um exame rápido e a notícia de que a doença chegou antes que a vida acontecesse. Eu saí de casa com 13 anos, nunca me dei com a minha família e retornei com 15 já com HIV. Eu sempre trabalhei com o programa, entendeu? Ele sempre soube que a AIDS existia, mas nunca fez nada para evitar o contágio. Acho que é o fato de querer fazer tudo de uma vez só. É essa pressa que ajuda a explicar o aumento dos casos de AIDS entre jovens de 13 a 24 anos, de 2006 para cá. Hoje eles são mais de 66 mil infectados no Brasil. O infectologista diz que três palavras estão diretamente ligadas ao novo retrato da AIDS. Álcool, drogas e sexo irresponsável. O indivíduo que está bêbado, drogado e vai fazer sexo, ele não vai pensar no uso de preservativo. Eu costumo dizer que a AIDS, você pega, não precisa de duas, três, cem. Precisa de uma relação. Foi uma relação à partida, eventual. Primeira, única e última. Foi assim que essa jovem descobriu que tinha AIDS aos 21 anos. Ela tem três filhos, nenhum tem o vírus. Só minha mãe sabe. Só o meu marido sabe. A gente tem que esconder isso, mas eu, pelo menos... Eu costumo dizer que a minha vida é uma mentira. Porque lá fora eu vivo uma realidade e aqui dentro eu vivo outra. A chegada do coquetel de medicamentos em 1996 aumentou a sobrevida de quem tinha doença. Mas a boa notícia teve também um outro lado. As novas gerações não enxergaram a verdadeira cara da AIDS. Na década de 80, onde todo mundo ficou temeroso, que doença era essa, que vírus era esse. Por não ter tido esta vivência, hoje não relaciona com a possibilidade da morte. Às vezes eu trouxe a camisinha, mas às vezes sem, né? Foi assim que mais um jovem brasileiro pegou AIDS. Hoje está com 28 anos, tem o vírus há 10. Nunca vou saber uma pessoa que era a AIDS. Pode ser pior ou melhor, mas também era assim como você, né? As complicações da doença renderam dificuldades para falar e andar. Espero que eu vou voltar a andar logo logo, né? Se Deus quiser. Vou começar a fazer terapia. Agora eu vou voltar a andar. Sei lá, seguir a minha vida pela frente, né? Apesar de tantas barreiras, quem vê o sorriso insistente no rosto o tempo todo, não duvida disso. Prevenir é sempre a melhor escolha, com certeza. Apesar de tantas barreiras, quem vê o sorriso insistente no rosto, não duvida disso, não duvida disso, não duvida disso, não duvida disso, não duvida disso.